Fala aí pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos sobre servidores Linux tá então nesse primeiro vídeo a gente vai começar fazendo a instalação de um Linux na parte de servidores tá e nos próximos vídeos a gente vai começar a configurar serviços FTP Samba LDAP enfim tudo que tiver para configurar a gente vai fazendo aí um passo a passo tá então se você curtir esse tipo de série esse tipo de vídeo já comenta aí para eu saber para continuar fazendo esses vídeos porque não faz sentido eu continuar fazendo uma série que não vai agradar o público que eu tô querendo atingir tá certo então comenta aqui sugestões de vídeos também já chega deixando o like participe das nossas redes sociais e verifique também os nossos cursos que estão aqui na descrição com o cupom de desconto que vai sair apenas R$19,90 e antes de começar esse vídeo talvez você tenha caído de paraquedas aqui talvez você não saiba muito bem o que é um servidor talvez você já saiba e só queira aprender se você só quer aprender instalar o Linux já passa um pouco mais pra frente porque agora vou fazer uma breve explicação sobre o que é um servidor né qual a importância dele em uma infraestrutura bom o servidor ele é um computador assim como qualquer outro então você tem o seu desktop lá bonitinho você tem um servidor só que o servidor ele tem um hardware muito mais robusto seja sei lá 128 giga de memória muito armazenamento depende do uso desse servidor para que ele vai ser utilizado tá esse servidor é o que vai manter toda a sua empresa então imagina lá você tem uma empresa com 100 funcionários todos eles usam o mesmo sistema um IRP que a gente chama que é um sistema de gestão empresarial esse sistema ele se conecta no servidor para buscar os dados então os dados ficam centralizados nesse servidor o que acontece é que se esse servidor para toda a empresa para porque os dados param de ser comunicados se está tudo centralizado ali e ele para logo ninguém mais tem acesso aos dados por isso da grande importância de você ter um algo muito estável bastante seguro e é por isso também que as empresas acabam pagando pelo suporte de uma distribuição como é o caso da Red Hat e da Suzy as empresas pagam para ter o suporte deles para caso caia eles têm para quem recorrer para resolver esse problema o mais rápido possível é imagina imagina o transtorno disso no final do mês por exemplo que uma coisa muito comum e para o sistema IRP da empresa por algum problema no Linux por exemplo é final do mês então você vai ter uma perda de dinheiro bastante razoável e é por isso que as empresas devem pelo menos deveriam investir nisso e ter algo muito estável né e outra coisa que eu quero falar que eu gosto de falar sobre servidores é que o servidor ele deve servir uma função somente tá e fazer aquilo bem feito então por exemplo se você tem um servidor de banco de dados tem uma SQL lá é o certo desse servidor Linux é ele servir somente de banco de dados e não você tem um servidor web e tem um FTP tudo junto porque imagina que alguém consegue encontrar uma vulnerabilidade no HTTP que é o seu servidor web ele consegue acessar o servidor a partir daquilo ali consegue comprometer todos os outros serviços do seu sistema então por uma vulnerabilidade no seu servidor web você pode perder o seu servidor de e-mail o seu servidor FTP e tudo que está nesse mesmo servidor então certo seria você ter servidores separados daí entra aquela coisa de virtualização então você cria máquinas virtuais separadas ou o que a gente está trabalhando hoje nas tecnologias atuais que é contêinerização então você trabalhar com docker e isolar essas aplicações para que cada aplicação não não interfira em outra mas aí entra aquela outra questão de os contêineres compartilharem o mesmo kernel ou seja é uma vulnerabilidade então agora o pessoal está começando a separar enfim tem isso aí vai longe né a gente sempre tenta corrigir e se essa parte de segurança mas o ideal é sempre isolar as aplicações para que você não perca um servidor de e-mail por conta de uma vulnerabilidade no servidor web tá certo então chega de enrolação vamos partir para a instalação do nosso ubuntu server tá eu escolhi o mundo serve para fazer isso mas você pode fazer com qualquer outra distribuição seja um centro s red hat sus eu penso enfim você escolhe a sua distribuição só tem que ser uma distribuição mais voltada para servidores tá eu recomendo um certo porque ela é mais simples de fazer também ea gente também vai fazer a configuração de raid ele que eu já vou explicar lá mais pra frente se você não viu não sabe o que é raid tem vídeo aqui no canal tá certo então vamos para a prática agora beleza então pessoal a primeira coisa que a gente tem que definir é qual distribuição a gente vai utilizar no nosso servidor existem as maiores distribuições onde é cobrado suporte como por exemplo a suzi e red hat a gente também as outras que a gente não precisa pagar pelo suporte como é o caso do debian que é bastante estável o cento s ubuntu server que é o que a gente vai utilizar na instalação hoje então primeiro você tem que definir qual versão você vai utilizar porque se vai ter algum pacote específico nessa distribuição que não tem na outra tá e você pode para a instalação outra coisa que você tem que se atentar é que o servidor deve ou pelo menos deveria servir somente uma função então imagina o caso onde você tem sei lá um servidor dns você tem um servidor http você tem um servidor de e-mail o ideal é que eles todos não fiquem no mesmo servidor porque porque se alguém conseguir invadir por um serviço ele consegue comprometer os outros dois serviços né ele deveria estar separado cada servidor específico é claro que isso gera mais custos nem muitas vezes as empresas não conseguem fazer tá mas seria o caso ideal então para fazer a instalação do mundo serve é muito simples você vai abrir aqui o seu navegador a gente vai fazer o download da imagem tão junto o server o download o mundo server você pode fazer do deb e ascent os o importante é que ele não tem interface gráfica também para não gerar maiores complicações é como eu falei ele deve ser um sistema mínimo ele deve servir uma função e fazer aquilo bem feito não deve fazer outras coisas em paralelo porque isso pode gerar vulnerabilidades então você faz o download do mundo server aí eu não vou utilizar essa versão porque eu tenho uma versão mais antiga de qualquer forma a instalação é sempre a mesma tá então você vai clicar aqui em download vai baixar sua a sua versão então primeira coisa vamos criar aqui uma nova máquina virtual o mundo server tá memória tá o ideal é que ele tem bastante memória obviamente que ele vai ser um servidor mas como é uma máquina virtual vou deixar somente em um giga e ele também não vai ter interface gráfica né então ele vai consumir bem menos memória vou criar um novo disco virtual que que eu vou fazer aqui vou criar um disco de 10 giga padrão e eu vou clicar em configurações para modificar isso eu vou aqui em armazenamento e vou colocar mais um disco de 10 giga também tá porque isso que a gente vai fazer a criação de raid então vou combinar esse disco com esse disco se você não sabe o que é raid tem vídeo no canal explicando os níveis raid 0, 1, 5, 10 e tal a gente vai fazer isso então aqui eu já modifiquei rede vou colocar em bridge para ele pegar ip da minha rede mesmo que tá certo vou colocar mais alguns cores aqui para o meu processador quatro cores para ele e é isso aí bom vou iniciar e vou selecionar uma imagem aqui vamos pegar o Ubuntu server 16 ok vou reinicializar e ele vai entrar na tela inicial de instalação o ponto aqui é a instalação ela é a mesma do desktop tá só que aqui você pode ver que ele tem algumas outras opções que são para servidores né primeira coisa a gente vai que instalar o Ubuntu server e ele vai fazer os mesmos passos a gente vai configurar a linguagem particionamento e tal então sim quero utilizar a linguagem português brasil aqui tudo a configuração de linguagem padrão para qualquer instalação linux né nossa rede foi configurada agora a gente vai colocar um nome vamos colocar um servidor aí Zeus e é sempre legal colocar um nome diferente nos seus servidores né é quase como adotar um cachorro aí colocar um nome que você quer nele então você pode colocar o nome que você quiser que a parte legal então o nome completo aqui vamos colocar Mateus Gabriel ele já vai sugerir o Mateus como nome do usuário normal nome de usuário inválido nome do usuário informado é inválido tá nome completo do usuário vamos colocar só Mateus aqui pra não ter complicações tá escolha uma senha para o novo usuário colocar uma senha simples olha a pita que tem uma senha fraca whatever quer encriptar pasta pessoal não essa é a time zone correta América São Paulo sim então aqui a gente tem o particionamento tá a gente pode fazer o particionamento automático são essas três aqui disco inteiro disco inteiro com LVM e LVM criptografia eu vou selecionar o manual aqui para a gente fazer uma configuração separado eu vou criar uma nova tabela de partição nesse arquivo e nesse aqui também aí libera umas opções aqui em cima para nós tá então a gente pode criar o LVM criptografado e configurar raid que é o que a gente vai fazer então configurar raid via software gravar as mudanças dos dispositivos de armazenamento configurar suporte a raid sim criar um novo dispositivo MD né queria usar MD ADM para fazer agenciamento de raid então aqui eu escolho o nível de raid tá o zero é Striping de dados para melhorar o desempenho uma replicação esses outros três aqui a gente não precisa porque a gente só tem dois dias então a gente só pode usar esses dois aqui eu vou selecionar o raid zero que é para melhorar o desempenho então ele grava partes em disco partes e outro disco quais desses discos vão fazer parte do meu raid então esses dois aqui continuar gravar as mudanças nos dispositivos sim e aí finalizar beleza ó ele criou agora um outro volume de 21 giga ou seja ele somou esses dois aqui então agora eu posso configurar esse volume tá usar como um ext4 ext3 btrfs whatever né vamos colocar aqui um btrfs e o ponto de montagem vai ser o barra tá e aqui eu vou finalizar a configuração da partição finalizar particionamento ele vai apitar que não tem swap eu posso criar um arquivo de swap depois se você não sabe que é swap um arquivo de swap tem vídeo aí no canal tá é você deseja voltar ao menu de particionamento não escrever mudanças do disco sim então aqui a gente também não está instalando em wi-fi porque ele está numa máquina virtual mas aí você poderia fazer a criação você cria o raid tá e você pode particionar aquele raid ou criar uma partição separada no boot ou você pode deixar o raid somente para armazenamento de dados e criar um barra boot separado lá com as partições de wi-fi então é você quem escolhe tá a instalação aquela funciona da mesma forma tá ele vai apitar aqui pra nós alguns programas que a gente quer pré-instalados programas não serviços né como é o caso do SSH servidor web servidor de dns então a instalação ela é praticamente igual na verdade é tudo igual ele vai copiar o kernel vai copiar os utilitários lá do Gino Core Utils é vai instalar o que a gente quer padrão e já vai subir o sistema funcionando normal tá e se a gente tem algum proxy a gente não tem então vou dar o continuar a instalação aqui ela é bem mais rápida né porque porque ele vem sem interface gráfica assim aqueles programas iniciais e a gente também seleciona somente o básico do sistema como eu falei ele tem que ser um sistema minimal né onde você vai adicionar somente o que você vai utilizar para não gerar vulnerabilidade nem workload né deixar o seu sistema mais leve possível para ele ter mais hardware para utilizar então aqui ó eu quero colocar atualizações automáticas ou não isso aqui é um ponto que deve ser ponderado tá instalações automáticas elas podem trazer algum problema é se ela quebrou um pacote aí você quebra o seu servidor e para toda a sua empresa então não é interessante você manter atualizações automáticas entretanto atualizações de segurança talvez sejam bastante interessantes então instalar atualizações de segurança automaticamente eu acredito que seria uma opção bacana aqui a gente pode selecionar então os serviços que a gente quer por padrão por exemplo dns que seria o byte uma stack de lamp é o mail server uma database um samba eu escolhi que eu quero eu quero somente o ssh e aqui o standard system utilities né que são o básico do sistema pode ver que ele tem aí somente 216 pacotes para baixar o que é bem pouco e agora vai terminar a instalação e eu retorno vídeo assim que terminar a instalação bom pessoal acabou de finalizar a instalação aqui vou dar um continuar ele já configurou o grub também e agora ele vai reiniciar o sistema deixa eu ver se ele já desmontou pode desmontar automático a imagem entrou no nosso grubzinho aqui simplista não vai carregar a interface gráfica como eu já falei não se assuste ó tá carregando o raio de zero ali ó e vamos ver que vai acontecer agora olha só caiu no sistema tá tá com ip válido já e vamos ver quanto que ele tá consumindo de memória apenas 45 megabytes de memória isso porque não tem interface gráfica e não tem serviços é o sistema cruzão então a partir de agora a gente começa a trabalhar no nosso sistema começa a instalar os pacotes que você quer então a eu quero que ele seja um servidor web vou instalar o apache vou configurar o apache se você quisesse um outro um outro serviço seria interessante você colocar em um outro servidor tá ao longo dessa nossa série de servidores a gente vai fazer tudo no mesmo servidor tá mas não é indicado para você fazer isso em produção a gente vai fazer só para fim de conhecimento mesmo tá então agora que você já tem o seu servidor instalado você já tá pronto para começar a trabalhar nele e continuar nossa série de vídeos que vai sair mais para frente tá bom então espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente aqui uma sugestão de vídeo também tá certo é isso aí um grande abraço e valeu e aí